O coração de Dom Pedro I, que veio de Portugal, foi recebido nesta terça-feira no Palácio do Planalto pelo presidente Jair Bolsonaro. A relíquia ficará em exposição no Itamaraty e faz parte das celebrações do 7 de setembro. Dom Pedro foi o primeiro imperador brasileiro e responsável por proclamar a independência do Brasil de Portugal. Emprestado pelo governo português para as comemorações dos 200 anos da independência do Brasil, o coração de Dom Pedro I já está no Palácio do Itamaraty, onde ficará exposto para visitação pública entre 25 de agosto e 5 de setembro. Dom Pedro I é, pois, um exemplo para nós, brasileiros, de amor ao Brasil e de confiança em nosso futuro. E nossa capacidade de assumirmos os caminhos da independência e que os destinos da pátria que ele ajudou a fundar. Antes de seguir para o Ministério das Relações Exteriores, a relíquia passou pelo Palácio do Planalto. O coração do primeiro imperador do Brasil, que morreu em 1834, foi levado ao presidente Jair Bolsonaro pela rampa do Palácio do Planalto, em meio a honrarias militares. Herdeiros da família imperial participaram da cerimônia, que também contou com a apresentação da Esquadrilha da Fumaça. É a primeira vez que o coração de Dom Pedro I deixa Portugal. A relíquia é mantida na Capela Mor da Igreja Nossa Senhora da Lapa, na cidade de Porto, e está preservada em formol há 187 anos. Enquanto estiver no Brasil, estará sob proteção da Polícia Federal e das Forças Armadas. O coração do imperador desembarcou em Brasília na última segunda-feira e foi transportado pela Força Aérea Brasileira. A vinda da relíquia é um símbolo da boa relação entre Brasil e Portugal e faz parte das comemorações do bicentenário da independência do Brasil. Dois países unidos pela história, ligado pelo coração. 200 anos de independência, pela frente, uma eternidade em liberdade. Obrigado. 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 Obrigado.